Eu e você E que era amor pra vida inteira Ai, como eu amo A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor Eu te amo tanto Vamos embora bebê que amada difícil demais Deixa eu te superar minha vida E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que assumir o nosso compromisso Amor, tô te pedindo de verdade Aceite o meu pedido de amiga Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Na minha frente, pelo amor de Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai te pagar as suas recuadas Porque meu coração ainda é seu Mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai te pagar as suas recuadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Que eu não tô pronta pra tanta porrada E deixa eu te superar Ana Catarina A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Como eu penso em tempo É que contigo Tudo que vivo E mesmo sendo simples E inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter com ele uma vida Tô preparada pra trocar a vida de papo Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Tô preparada pra trocar o meu lado Se é pra gente voltar Se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu te amo 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 O teu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Tô querendo ter com ele uma vida Tô preparada pra trocar a vida de papo Você preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Se é pra gente ir Se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra sempre vou te amar Ana Catarina Vem, bebê E você brincou de amar Você só quis me usar E conversando com a sua ex Você ligou Você ligou querendo conversar Então não vem pra cá pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Eu te amo E você brincou E você brincou E você brincou Você só quis me usar Você só quis me usar E conversando com a sua ex Só pra me machucar Você só quis me usar Você só quis me usar E você só quis me usar Você só quis me usar Na vida de solteira eu quero ficar E você brincou de amar E você só quis me usar E conversando com a sua ex Você brincou Você só quis me usar E conversando com a sua ex Só pra me machucar Eu tô sentindo falta de opiniões Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Me manda um sinal pra dizer que tá bem Me liga a cobra pra mim, tudo faz Manda um zap, mensagem ou peixe Em qualquer rede social Agora tá fazendo frio E você vem aí Vai à madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu não sei de ficar em casa E parei no bar Caçando a mim Mais um aí Que esse modão eu vou Me acolher E nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Ai, minha vida Ai, minha vida Ai, minha vida Um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Vem assim, ó Vem assim, ó Vem assim, ó Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro Eu passaria o dia inteiro de pijão Mas do outro lado da saudade A vida anda Não saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijada Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço E pra viola Tá difícil essa vida de solteira Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Sem querer ser beijada Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Afossada Eu tô na bagaceira Quando ela te chamar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me diga e fala bem Eu vou correndo te salvar Se ela te fizer chorar E deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza, comigo é de prazer E deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela de tristeza, comigo é de prazer E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados O que não mandou me lembrar de alguém Querer um abraço e saber que não tem Saudade, amor, não diz quando vem Nem vai ligar, tenho medo de ir pra trás Chega, dói O que não mandou me lembrar de alguém Chega, dói Saudade, amor, não diz quando vem Nem vai ligar, tenho medo de faltar mais Que se exploda o mundo lá fora Faz daquele jeito, faz a cama Deixa o coração falar Faz daquele jeito, faz a cama balançar Deixa o coração falar O que tiver de ser, será Tem ninguém que beber E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir Ai, tem ninguém que beber Ai, tem ninguém que beber Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado Já tá tudo bagunçado O teu cheiro no meu quarto Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Faz amor Eu e você, meu bem 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 Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Com a maga noite inteira Ai, meu bem Eu e você, 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 meu bem Eu sou só dele agora, de sábado até sexta-feira É que eu te amo tanto, 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 mas não Eu vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, 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 mas não posso te assumir pro mundo não Vou guardar esse segredo dentro do meu coração E que quer? Em vez de você ficar chorando por ele Não, não liga pra ele Chora por mim Liga pra mim Não liga pra ele Não chore por ele Eu já te falei que há muito tempo te amo Eu quero fazer você feliz Então vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você E pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Sacra produção Mais um beijo Pra ele Não, não chore por ele Não, não liga pra ele Tem que se perder Essa daqui é de lascar com o coração Não, não liga pra ele Não há amor para mim, não Você gostava pedindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim, e não sente amor por mim Quais as armas que encontram pra fazer seus instintos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me quisca de amor Agora que você já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me quisca de amor, me foge, não me alimento Agora que você já me conquistou, agora estou sofrendo Música Bodybuild está diferente, amor É o seguinte Música Música Mas hoje estou tão só Mas hoje estou sozinha Perdida de amor Mas hoje estou tão só Debata Esporte da sorte Odipar IDS Brasil Shopping da Bahia Salvador Produções Vida Dez horas de arroja Música 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 Eu já preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Muito a sua falta Muito a sua falta De como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu nem quero mais lembrar Meu coração Você partiu meu coração, Henrique Me volte, amor Eu não mereço esse castigo Me volte até a brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte, amor Eu sinto falta Dos seus beijos Vem cá matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Caralho Alienado na voz Caralho MP Produções 82535772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é a hora Muda, rebola, 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 rebola Na viola, na viola, na viola, na viola, na viola A Dega do Boneguinha Tig Paredão Vandambe Paredão Zezé Motes Armengue Paredão Alice com essa porra Viário, você é fácil Larga as pizzas Alô Alicinho Vamos juntos, caralho Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é agora Muda, rebola, 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 rebola Ei, Cebolinha Rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Muda, rebola, rebola, rebola Rebola, 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 luis.pagodin.net Ó pra isso, véi, rebola, 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 rebola É o pick, bebê Ka-off, né, gonna 2.0 Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo do gemelo e eu botando Luiz Pagodão.net Eu e você dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando É tento, é tento, é tento, é tento Dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando Em nome da HG Produções, o Ibsen Gravações Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo do gemelo e eu botando Eu e você dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando É tento, é tento, é tento, é tento, é tento Dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo do gemelo e eu botando Eu e você dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando Em nome da HG Produções, o Ibsen Gravações Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo do gemelo e eu botando Eu e você dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando É tento, é tento, é tento, é tento Dentro do papel transando Eu e você dentro do papel transando Se o dia eu dei amor Hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor Hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xaraquinha Machuca, machuca, machuca xaraquinha Machuca, machuca, machuca xaraquinha Ele é gato grave É qualidade para seu paredão Machuca, machuca xaraquinha Machuca, machuca Machuca, machuca xaraquinha E me depareceu o meu bom Mas eu e o meu bom Se um dia eu quis amor Hoje eu quero putaria Eu vou sentar gostoso na piroca xaraquinha Se um dia eu quis amor Hoje eu quero putaria Eu vou sentar gostoso na piroca xaraquinha Cê quer amor? Fez o tempo putaria Cê quer amor? Fez o tempo putaria Cê quer amor? Fez o tempo putaria Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xaraquinha Machuca, machuca xaraquinha Machuca, machuca, machuca xaraquinha Eu machuco, machuco, machuca xaraquinha Eu machuco, machuco, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Cê quer amor, mesmo tempo putaria Cê quer, vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuco, machuco, machuco a xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha É o manhoso Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado Minha dama foi o banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas, duas ou três que zomba Esperando minha dama a volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela estava insistindo Ela estava insistindo Eu dizendo Me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha Sem saber Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola abaixo Sei que eu não vou suportar Já me toca Já me toca